Estamos recebendo a moção de apoio, aprovação da PEC 1515 do Fundeb, da representação de Minas. Temos aqui a presidência da Comissão de Educação de Minas, vice-presidente, deputados minutos, também do Brasil e a Rosaneiro de Mato Grosso. O presidente dá um dígnio, a representação dá um dígnio, dizer que esse documento é muito importante. O Fundeb é uma pauta subpartidária, o Brasil tem que investir em educação, educação não é só um direito, mas tem que ser um vetor do desenvolvimento econômico, E enquanto vice-presidente, acolho muito bem essa moção de apoio. Bom, foram 68 deputados estaduais e deputadas estaduais de Minas Gerais, incluindo aí o nosso presidente, Agostinho Patrus, os quatro líderes dos blocos parlamentares, que assinaram esse manifesto. Então, é um manifesto que vem pelo Parlamento Mineiro, pela sua importância estratégica, resultado também de um trabalho nosso na Comissão de Educação, mas que extrapolou a comissão. Se transformou numa posição do Parlamento Mineiro, pela importância dessa luta em defesa de uma educação pública que passe pelo seu financiamento público. A importância da Undime, aqui conosco, e do Conselho, do Fundeb também, para que nós possamos aglutinar forças e consolidarmos o Fundeb como uma política na Constituição do nosso país. Bem, deixa eu agradecer então a vocês a vinda, Bia, Betão, os empregados sobre o momento importante, que foi entregue também ao presidente Rodrigo Maia. E a notícia foi, mostrou uma expectativa de já na comissão, quem sabe aprovar, semana que vem, nossa quarta-feira, e ele adiantou que aprovando lá, coloque o IP diretamente na pauta. Isso é importante que todos os educadores, toda a população, fica antenado com relação a essa discussão, porque é um fundo extremamente importante para a sociedade brasileira, que pode garantir o futuro dos jovens, o futuro do país. Portanto, foi um papel importante que a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa de Minas Gerais teve e conseguiu trazer aqui esse manifesto assinado praticamente por todos os deputados da Assembleia Legislativa. E acho que é muito importante registrar que nós estamos, nesse momento, na sala do presidente Rodrigo Maia, que acabou de nos atender, e o presidente Rodrigo Maia tem sido, independentemente de posicionamentos ideológicos, um defensor dessa causa. E é fundamental que haja o entendimento de que educação é política de Estado. Não pode ser tratada de uma forma subordinada a interesses políticos ou econômicos secundários. Então, a nossa presença aqui justamente reforça isso. Quero também destacar o papel da deputada Rosa Neis, da nossa bancada do PT, que tem sido uma lutadora incansável a favor do Fundeb e da sua constitucionalização. Parabenizar a bancada de Minas Gerais, a que é representada por todos os nossos deputados. Eu estive em Minas, vi como vocês foram capazes de mobilizar, de integrar a sociedade, a comunidade educacional, defendendo o Fundeb. Então, com certeza, vamos ter o nosso Fundeb, Rogério, constitucionalizado, e de Uvanda, em todo o país, a Undime, parceira de primeira hora. Então, nesse sentido, vamos ter semana que vem aqui, com certeza, as primeiras votações e o Fundeb, finalmente, em nossa Constituição. Eu gostaria de agradecer aos novos deputados a participação daqui, em nome dos concebidos do Fundeb, a nossa luta diária, e também representando os companheiros da Undime, a presidência da Undime, porque a Undime, a união dos dirigentes municipais da educação, é que luta pela educação municipal. Eu gostaria de agradecer a todos. E o Fundeb, vamos aprovar. Sim, eu vou aprovar. Vamos aprovar. Obrigado.